Você não foi feito pra viver assim, nesta prisão Você tem que entender, Deus não te fez pra sofrer Nem viver na solidão, livre onde você pode ser Entregue sua vida a Cristo, seu triste passado vai apagar Vai apagar Seu sofrimento vai acabar Você vai dizer, meu Senhor Livre estou pra te adorar Livre Livre para te adorar, hoje sou Livre Livre para te adorar, meu Senhor Minhas mãos foram desatadas, hoje posso cantar Livre Estou pra te adorar Livre Estou pra te adorar, meu Senhor Seu triste passado vai apagar Seu triste passado vai apagar Vai apagar Seu sofrimento vai acabar Você vai dizer, meu Senhor Livre Livre Estou pra te adorar, meu Senhor Livre Livre Estou pra te adorar, meu Senhor Livre Estou pra te adorar, meu Senhor Livre Estou pra te adorar, meu Senhor Estou pra te adorar, meu Senhor Minhas mãos Minhas mãos foram desatadas, hoje posso cantar Minhas mãos foram desatadas, hoje posso cantar Livre Estou pra te adorar